Eu nem acredito que eu tô de volta. Saudade é maior do que eu pensava, sabia? Eu também tenho boas lembranças dessa casa. Lembra daquela vez que a gente fez aquela festa na piscina? A gente devia ter o quê? Uns 14 anos. Só uma bagunça só. Meu pai ficou uma fera, mas valeu a pena. Vamos pro escritório, olha que saudade. A ursa volta pra sua caverna.